Fique ligado no futebol. Manchester City, Chelsea e Liverpool estão interessados em contratar o meio-campista do Sanderlande, Chris Higge. O Real Madrid está interessado em contratar Jamal Muciala. Seu contrato com o Bayern de Munique termina em 2026 e o clube alemão já lhe ofereceu um novo acordo. Chelsea e Tottenham continuam interessados no zagueiro do Lise, Patrick Dorgou, que está avaliado em cerca de 34 milhões de libras. Giovanni Kenda tem acordo para renovar contrato com o Sport até 2027 e sua nova cláusula de rescisão será de 100 milhões de euros. O ex-técnico da seleção da Inglaterra, Saltgate, diz que seu próximo emprego pode ser fora do futebol. A mais nova estrela da seleção da Inglaterra, Angel Gomes, se tornou o principal alvo do Newcastle. O zagueiro Marlon, ex-fluminense, é o novo reforço do Los Angeles e dos Estados Unidos. Palmeiras pode ter o retorno do meio-campista atuísta que está emprestado ao Los Angeles. O clube dos Estados Unidos ainda não manifestou interesse em comprar o colombiano que tem contrato até o final da temporada. Diba Al-Hissin acertou a contratação do volante de mundo que estava no Botafogo da Paraíba. O clube dos Emirados Árabes efetuará o pagamento da multa rescisória do atleta de 25 anos. Vitória tentou o retorno do goleiro Gatito Fernandes, que está no final de contrato com o Botafogo. O clube ofereceu um pré-contrato para 2025, mas o paraguaio de 36 anos recusou o convite. Barcelona está interessada em contratar Fabian Ruiz e poderia incluir Frank de Jong no Paris Saint-Germain como parte do acordo. Mikel Arteta assinou o novo contrato de três anos com o Arsenal.